Bora familiar! Começando mais um videozão no canal, estamos saindo aqui da fábrica da Tramontina em Cabos Barbosa rapaziada. Daqui nós vamos para São Sebastião do Caí. Acabei de fazer uma entrega aí. Marcha! Vamos para São Sebastião do Caí fazer uma coleta e depois nós retornamos para Caxias do Sul. Hoje ficamos boa parte da tarde aí na estrada rapaziada. Ainda que os corre dentro da cidade está bem fraco. Mesmo assim queria agradecer a galera do grupo do WhatsApp lá que fortalece nós nos corres rapaziada. E o vídeo de hoje é sobre esse assunto aí. Se você é novo no canal, se inscreve aí, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário aqui embaixo no vídeo e não esquece de ativar as notificações aí para não perder mais nenhum conteúdo. Nosso conteúdo aqui, a gente ensina vocês a fazer bolo de laranja, bolo de abacaxi. Capitais rapaziada, o assunto aqui é motoca. Reviews de acessórios para motociclistas, motoboys, ferramentas que eu utilizo para trampar de motoboy. Tudo relacionado ao trampo, aos acessórios, a moto, tá ligado? Então se inscreve aí, vamos fortalecer esse canal aí rapaziada. Graças a Deus aí passamos dos 5 mil inscritos. Mais de 5.150 inscritos. Top demais! Bora para o vídeo! Bom, família, o negócio é o seguinte, então vamos falar do grupo, do WhatsApp aí. Primeiramente quero pedir desculpa às pessoas que já me pediram, já me solicitaram aí para mim adicionar no grupo e eu não adicionei até o momento. Não é nada pessoal, muitas pessoas que me pediram eu nem conheço, e esse é um dos fatores, né? O intuito do grupo que eu tenho ali de WhatsApp, vamos voltar um pouco, né rapaziada? Eu tenho um grupo de WhatsApp, que é onde eu troco entregas com alguns parceiros, tá ligado? Quem são esses parceiros? São amigos que eu conheço da minha intimidade, né? Do meu dia a dia. E pessoas que trabalham da mesma forma que eu, motoboys autônomos, que quando estão fazendo alguma entrega fora da cidade, como eu estou fazendo agora, algum cliente meu solicita algum trampo lá na cidade, eu venho aqui e chamo eles através do grupo, ó, coleta aqui e entrega lá. E eles me dão essa moral lá, tá ligado? Para não deixar meus clientes aí sem entregador. E da mesma forma eu faço isso também, quando eu estou na cidade e eles estão fora. É um esforço, o máximo que eu posso para ajudar eles também. E aí a galera, comentei isso já nos vídeos e a galera me pede, Vargas, adiciona lá a Vargas. Ou eles falam assim, Vargas, eu assisto teus vídeos, me adiciona lá no grupo. Eu não posso sair adicionando pessoas que eu nem conheço. Tem entregas que demandam de confiança, rapaziada. Querendo ou não, nós caxienses, eu, inclusive, sou desconfiado. O povo caxiense é desconfiado, tem em pé atrás, tá ligado? É natural isso do ser humano ser desconfiado. Ali a gente lida com peças, ali que eu digo, Caxias do Sul, eu, meus clientes. Eu tenho alguns que, os materiais são caros, rapaziada. Eu não posso sair adicionando pessoas que eu nem conheço. Espero que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer. Eu tenho certeza, tem muitas pessoas boas. Mas tem muitas pessoas que procuram justamente esse tipo de situação para se aproveitar, tá ligado? E eu tenho que filtrar. Tá ligado? Então eu não posso sair adicionando todo mundo nesse grupo. Esse é um dos motivos. O segundo motivo, rapaziada, é que não é um grupo, quero deixar isso claro, que não é um grupo que está bombando tele. Não é um grupo que toca 10, 20 entregas por dia. Bem pelo contrário, rapaziada. Eu acho que faz uns 3 dias que não toca uma tele. É um grupo ali que tem 12, 13, talvez, ali estando alto, 15 motoboys. parceiros, amigos, que ambos se conhecem, tá ligado? Então a gente está ali se ajudando para não deixar os clientes na mão. Então não é um grupo que você vai entrar, que tu vai tirar 100 reais por dia, 200 reais por dia. Talvez tu vai ficar 3 dias sem fazer uma tele, 4 dias sem fazer uma tele. A gente ficou uma semana sem tocar, tá ligado? É um grupo ali, ó. Cara, não tem o que fazer, preciso que alguém faça esse corre. A galera larga a tele ali e alguém ajuda, tá ligado? Então, não é um grupo assim que bomba a tele para vocês estarem entrando e suprindo a necessidade que vocês têm. A demanda que vocês necessitam de trampo, tá ligado? Então não quero que vocês criem ilusão com esse grupo, porque, cara, é só se em algum caso de emergência alguém vai ali, larga a tele e a galera está pronta para ajudar. Tá ligado? Então, não adianta você que nunca me viu, eu não te conheço, né? Às vezes o pessoal vem de fora da cidade, babarga, sou lá de tal lugar, assisto teus vídeos, conseguem me adicionar no grupo. Não consigo. Não consigo. Infelizmente, algumas pessoas se ofendem com a minha resposta, tá ligado? Infelizmente, né? Mas eu aprendi a dizer não sem culpa, tá ligado? Então, eu estou tranquilo, tá ligado? Eu estou tranquilo com isso. Mas, infelizmente, eu não posso adicionar uma pessoa que eu nem conheço para fazer as telhas, as entregas dos meus amigos, né? Que confiaram em mim como administrador para adicionar pessoas ali. E tem um terceiro fator, rapaziada, que eu preciso falar para vocês também, a questão do grupo. Que esse não é um grupo que só eu largo entregas ali. Cara, eu estou me sentindo meio tonto, rapaziada. Não estou me sentindo muito bem. Não sei o que eu estou sentindo, mas eu não estou me sentindo muito bem. Vou tentar rodar mais um pouco e eu acho que eu vou ter que encostar, rapaziada. Parece que é a pressão, tá ligado? Parece que deu uma amolecida no corpo, hein? Vamos ver. Agora eu estou tranquilo. Mas se eu sentir de novo o que eu senti, eu vou ter que encostar. Vou abrir um pouco a viseira, mas eu acho que vai... Vai fazer muito barulho de vento aqui. O terceiro fator que eu estava falando com vocês é a questão de que não é só eu que largo entregas ali, tá ligado? As pessoas que estão no grupo, ambas, além de pegar entregas, de fazer as entregas que a gente larga, também tem que largar. Então se você está procurando um grupo para fazer entregas, esse não é o grupo ideal, tá ligado? Porque além de você fazer essas entregas que a galera larga ali, você também tem que ter vários clientes para você largar entregas para nós fazermos também, entendeu? Então não é um grupo só para você atender, mas é um grupo para você ajudar outras pessoas a fazerem entregas. Se você for um autônomo, igual eu sou, igual o resto da galera, está ali ajudando a fazer as entregas e está largando o serviço para essas pessoas também, Aí você me chama lá no Instagram, a gente troca uma ideia, a gente conversa, a gente senta, toma um café, a gente troca uma ideia e a gente pode pensar na possibilidade de a gente adicionar no grupo. Eu não costumo, eu estou sentindo minha boca seca, galera, eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu não estou 100%, galera, não estou 100%, de boa mesmo, na moral mesmo. Não estou fazendo nenhum drama, nenhuma fita aí no vídeo. Abri um pouco a beiseira que eu vou rodar um pouco mais de vagar. E a gente tem que tomar uma água. Então me chama lá no Instagram, a gente troca uma ideia. Mas eu sugiro, rapaziada, se você precisa entrar num grupo desse, se você tem essa ideia aí. Nossa, galera, de boa, velho, eu não estou legal. Eu vou ter que encostar. Precisava pelo menos coletar essa mercadoria, cara, já é 5 e 5. Tentar rodar mais um pouco. Já estamos chegando 5 minutos para coletar. Tentar dar um gás aqui. Passar pela direita mesmo aqui rapidão. Na moral mesmo, família, não estou fazendo fita aqui, rapaziada. Mas eu estou me sentindo que estou meio um pouco tonto, tá ligado? Estou de boa, estou tranquilo aqui, tá ligado? Só sinto que eu estou... Não estou ligadão, assim, com os reflexos 100%. E eu acho que é pressão, família. Mas estou tranquilo. Podem ficar calmo aí que estou tranquilo com esses meus limites aí. Parece que bateu uma tontura, cara. Como eu estava falando... Desculpa se o vídeo está um pouco pausado, galera, mas eu não estou no meu normal aqui falando com vocês. Como eu estava falando, eu sugiro que vocês criem um grupo para vocês da mesma forma que eu criei. Comecei com um motoca, dois motoca, três motoca. E eu peguei e selecionei pessoas da minha confiança. Pessoas do meu redor, tá ligado? Pessoas para quem eu confio os meus clientes, tá ligado? E conversei com essas pessoas antes de adicionar no grupo. E fui adicionando um por um. Hoje o grupo está girando em torno de 12, 13 pessoas ali. Mas todos se conhecem, todos se ajudam, tá ligado? Todos estão no mesmo barco. Todos fazem viagem para fora da cidade e precisam de um suporte na cidade de Caxias do Sul ali. Então a gente está se ajudando ali. É um círculo de amigos, tá ligado? É uma sociedade, vamos dizer. Tem alguns parceiros ali que falam Bah, Vargas, nem podia fazer esse trampo, mas eu vou fazer para te dar uma mão, tá ligado? Então, às vezes, não é nem pelo valor da corrida. É pelo apoio, pela parceria, pela irmandade de ser motoca, tá ligado? Estou me sentindo melhor, rapaziada. Agora parece que deu uma acalmada aí. Acho que está suave agora. Mas eu vou ter que tomar uma água ou comer alguma coisa. Talvez está faltando uma glicose no sangue. Já estamos chegando. Então, galera, eu de coração mesmo, eu peço que vocês não fiquem chateados, tá ligado? Deixa eu ver se está gravando, às vezes o cara fica falando sozinho, a câmera está desligada aí. Meu microfone também está com um problema, falei isso no último vídeo. Então, espero de coração mesmo que vocês não fiquem chateados. Não é nada pessoal, não é nada... Uma pessoa específica, até um inscrito do canal, o Ederson Bado, me chamou no WhatsApp. Bah, Vargas, me adiciona lá. Eu disse, cara, eu não tenho demanda para te adicionar no grupo. Até, inclusive, algumas pessoas ali não estão participando, eu vou ter que tirar, tá ligado? Porque a ideia do grupo é girar. É a galera ter trampo, tá ligado? É se ajudar. Então, não tem trampo o suficiente, não tem demanda para ficar adicionando uma galera ali, tá ligado? Então, cara, não é nada pessoal com ninguém mesmo, na moral. Às vezes a galera acha que é um grupo assim que... Às vezes é perigoso ultrapassar pela esquerda também. Então, tanto pela esquerda quanto pela direita. Não consigo ver se vem carro aqui. Oi. Então, tanto pela esquerda quanto pela direita tem que prestar atenção, rapaziada. Não é um grupo de tele que os clientes me pedem serviço e eu vou ali e largo no grupo para a galera fazer. Tipo, me pediu, largo lá, a galera aceita. Me pediu, largo lá, a galera aceita. Não é um grupo desta forma, não é assim que funciona esse grupo. Esse grupo que eu tenho é um suporte, galera. Um grupo de suporte ali de irmandade que a gente se ajuda, tá ligado? Para quem não conhece, estamos na cidade de São Sebastião do Caí. Quero mandar um abraço para o meu sobrinho, o Fernando, filho da minha irmã Vilmara. É aqui, rapaziada. Acredito que seja aqui. Uniforme. Uniforme. Será que aqui é 274? É aqui mesmo. Vamos olhar aqui na frente desse Golf ou Polo. Os carros são muito iguais, né, rapaziada. Eu não me apego a cada detalhezinho aí, mas vocês podem me corrigir nos comentários do vídeo aí. Vamos ali fazer essa retirada e eu já volto com o vídeo aí. Tropa. Turma. Eu falo. Isso aí, família. Vamos lá. Vídeozão. Vamos pegar um pôr do sol hoje, hein. Cara, eu falei que era uniforme, rapaziada. Mas é um notebook. Cara, e coube bem certinho no baú. Não vai nem pulando. E eu fiquei curioso pra saber se é um Golf ou um Polo. Mas eu digo que é um Polo. Acertei ou errei? Polo. Acertei. Mas é bonito esse carro, velho. Tá, louco. Acho massa. Tá gravando? Tá gravando. Rapaziada, eu achei que era uniforme, mas é um notebook que tinha que colocar, rapaziada. Eu achei que era uniforme. Não sei da onde que eu tirei o uniforme. Esse é um exemplo que eu poderia dar pra vocês, rapaziada. Quase seis mil reais um notebook. Tá ligado? Infelizmente, A oportunidade faz o bandido, tá ligado? Pega uma pessoa necessitada, uma pessoa que tá endividada. Tá ligado? Existem pessoas maldosas, rapaziada. Tá ligado? Você imagina o cara largar um trampo desse pra alguém que tu não conhece, não sabe onde é que mora, não sabe nada dessa pessoa. Como é que eu vou botar no grupo uma pessoa dessa, tá ligado? É isso que eu quero que vocês me entendam. Se fosse vocês, administrador de um grupo, que tivesse clientes assim, vocês colocariam qualquer pessoa? Tá ligado? Às vezes, cara, tá ligado? Às vezes a gente selecionando, cuidando, às vezes ainda dá uns BO, dá uns enrosco, tá ligado? Então é complicado, rapaziada. Graças a Deus, até hoje, até pra galera do meu grupo lá, que eu falo meu grupo, mas é nosso, né? Até hoje, graças a Deus, não aconteceu nada de errado. Só pra deixar claro, né? Galera ali, toda gente boa, tudo certo. Sinal tá aberto, filho. Acho que abriu na hora ali, ou eu tô viajando. Então, como eu falei, né? Às vezes a oportunidade faz a maldade, né? Mas não é nem oportunidade, rapaziada, pra ser bem mais objetivo nesse ponto, a pessoa que é maldosa, que tem um espírito ruim, não é nem oportunidade, ela já é assim, tá ligado? Ela já é assim, então... A oportunidade vai ser um momento, mas a pessoa que já tem esse mal no coração, né? E tem bastante pessoas assim. Rapaziada, é complicado, é um assunto pra alguns polêmico, é um assunto delicado, mas é algo que existe, tá ligado? É algo que a gente passa, é algo que no teu grupo de amigos talvez tenha uma pessoa que seja, tá ligado? Então é complicado. Eu, sinceramente, eu sou responsável por essa mercadoria. Se eu passasse pra algum camarada vir fazer, cara, se ele quebrasse, se ele batesse, entregar, eu tenho certeza que ele entregaria. Qualquer um que tá lá no grupo entregaria. Mas se estragasse, ele entregar o conteúdo da mercadoria danificado, quem que ia pagar, tá ligado? Eu, eu e a gente, mas ele, você vai, cara, que tem que assumir a bronca, né, velho? Tava na tua resposta. Mas no fritar dos ovos, quem tem que responder ao meu cliente é eu, tá ligado? Então é um assunto bem complicado, cara. Eu gostaria que o mundo não tivesse maldade, eu gostaria que a gente pudesse, assim, ó, meu... Ô, só por chegar no céu, rapaziada, espero ser salvo, tá ligado? No céu não terá maldade, tá ligado? Não terá doenças. Então só tô por chegar no céu, rapaziada. Estamos em busca da salvação, né, tropa? Galera, vamos ver aqui, ó, quantos km até em casa. Tô me sentindo melhor aos que estão pensando, e aí, Vargas, como é que tá? Tô me sentindo melhor, rapaziada. Ah, vamos ver, eu tinha aqui o GPS, vá, fechei o GPS. Mas vamos botar qualquer endereço lá de Caxias do Sul, só pra falar pra vocês aqui. Aqui. Ah, já tem o endereço salvo aqui da entrega. Então, até o endereço de entrega... 58 km, rapaziada. 49 minutos, falei pra ele que ia chegar entre 6 e 6 e 10, e eu vou chegar lá 6 e 7, família. Mas eu acho que eu vou chegar umas 6 horas ali. Agora eu pego a rodovia, dou uma enrolada no cabo ali. E é isso aí. Meus queridos, quero agradecer de coração o carinho e a atenção de todos. Peço perdão se eu falei alguma coisa que eu não deveria. Espero que vocês tenham ficado até o final pra vocês escutarem isso. Quero que vocês me desculpem, rapaziada, mas não tenho nenhum problema com ninguém, quer dizer, nada pessoal, não conheço vocês que querem entrar no grupo. Mas não é fácil, rapaziada. Não é tão simples assim, tá ligado? Me adiciono. Eu respondo pelos clientes dos meus outros camaradas. Se eles pediam uma tele no grupo, eu respondo por isso também, tá ligado? Pela... Pela... Eu não quero perder, vamos dizer, a credibilidade. Eu acho que era essa palavra aqui. Que fugiu. Certo, turma? Espero de coração que vocês tenham muitos clientes, que vocês consigam muitos trampos. Me chamem no Instagram, ajudo vocês aí, rapaziada, a dar uma alavancada. Ajudo vocês, ó, vai por aqui, vocês vão conseguir. Ajudo na moral mesmo, cara. E quem é da cidade e a região, vamos trocar uma ideia pessoalmente, vamos se conhecer. Quero ver quem que você é. Aí a gente vai trocando uma ideia, tá ligado? A gente vai se ajudando. Cara, eu tô fazendo vídeo aqui pra vocês, tá ligado? Então eu tô aqui pra ajudar. Pra ajudar. O que eu puder fazer, o que tiver no meu alcance, pode ter certeza que eu vou ajudar vocês. Tá ligado? Certo, topa. Prolonguei o vídeo aí no final. Fiquem com Deus. Vamos enrolar o cabo agora. Caxias do Sul. 47 minutos. Fui! 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 Obrigado.